Estamos aqui na quarta conferência internacional Aberde de Comunicação Empresarial para descobrir o que é branding. O branding para mim é a possibilidade de exercer uma gestão sobre a marca, num mundo no qual o intangível tem cada vez mais valor, em que a comunicação se comoditizou. O branding é essa possibilidade de gerir a marca como um todo, trabalhando o seu valor mais do que de identidade, de experiência do contato de uma empresa com os seus públicos e com ela mesma. Branding é gestão da marca, é a gestão de relacionamento com todos os públicos com os quais a empresa conversa. É manter o diálogo qualificado com todos esses públicos. Primeiro é entender qual é a essência da marca, a essência da empresa, os seus valores. Depois entender qual é a promessa da marca, como ela quer ser percebida. Depois a gente precisa entender qual é a imagem realmente que ela tem. E tudo isso constrói a reputação da empresa. Bom, o branding para mim, até pela minha função de gênero de comunicação interna, é começar um trabalho público interno. Então, um branding antes de você ir para o mercado, com os seus stakeholders externos, é ter certeza que o seu público interno comprou a sua mensagem, está entrosado com ela, porque, afinal das contas, hoje em dia, tendo a internet e tecnologia, todo funcionário pode ser um ponto de branding entre você e os seus stakeholders externos. É sempre um processo da gestão estratégica de todos os pontos de contato que os públicos estratégicos têm com uma marca, sejam eles contatos virtuais ou contatos físicos. Por isso, eu acho que sempre o branding transcende e muito design, está muito ligado à área de recursos humanos e muito ligada à comunicação de uma maneira geral. Uma marca é sempre uma percepção, ela é uma ideia na mente das pessoas. E é muito difícil trabalhar com uma questão abstrata, que é uma ideia simplesmente. Então, o branding tem que ser multidisciplinar e usar todas as ferramentas e envolver todos dentro da empresa. Acho que não tem uma definição só, como a gente falou hoje. Acho que o branding pode ser entendido como uma disciplina, tem alguns que gostam de abordar dessa forma, pode ser entendido como uma visão, uma visão empresarial. Mas, fundamentalmente, nós entendemos que o branding é a gestão de marca, ou seja, é o processo pelo qual se gera uma marca. Bom, a gente acredita que o branding é um processo de gestão de marca que entende que parte de toda a estratégia de negócio da empresa e tenta transformar isso num processo de relacionamento entre a marca e as pessoas. O branding, a construção da marca, ela está diretamente relacionada à manifestação da essência da organização para todos os seus públicos fundamentais. E aí, eu vou me permitir usar a palavra dos colegas que se apresentaram hoje no painel para dizer a você, para responder o seguinte, o fundamento, o branding está no fundamento da relação entre as organizações e as pessoas, entre as pessoas e as organizações. O trabalho de marca, o trabalho de branding, é, sobretudo, um trabalho de humanização das organizações no atendimento de necessidades sociais e, afinal de contas, é para isso que as empresas existem. As empresas que existem são feitas por pessoas para atender a necessidade de pessoas. É uma ferramenta estratégica do processo de comunicação empresarial. Ela tem vários apanagens, entre eles, é, gerenciar a marca, que é o ativo mais importante de uma empresa. A marca tem que ser única. É esse DNA que nós queremos que ele esteja tanto na nossa cabeça quanto no nosso coração. O branding, para mim, é você construir a forma exclusiva de uma empresa tal qual ela é percebida e essa forma exclusiva é sintetizada na marca e que vai conformar todas as outras manifestações da empresa. O branding, na minha opinião, é a base de todo o processo de comunicação. É ali que se estabelece as grandes diretrizes, as grandes mensagens, se definem os discursos, assinaturas, toda a base para todas as ações de comunicação. O branding, para mim, é mais do que gestão de marca. É a base de toda a gestão da marca. O branding é uma maneira de identificar como as pessoas reagem às marcas. Ou seja, como as marcas de produtos, serviços e diversas atividades influem no comportamento e a preferência que as pessoas têm na hora de tomar uma decisão. É como um grande sistema que envolve os diversos públicos de relacionamento da companhia, suas diversas necessidades de comunicação para esses públicos e alinhando isso tudo. É uma forma de expressar a estratégia do nosso negócio, a nossa estratégia de gestão para esses públicos. É um conjunto de valores, de sua marca, sua identidade, que está sustentada pela forma como a empresa se conduz, como a forma como os empregados se comportam, se é um bom clima para se trabalhar, se as pessoas reconhecem naquela logotipia todo um conjunto de jeito de ser da empresa. Portanto, é a própria identidade e que precisa conversar e que precisa comunicar. A gente vê que o branding tem sido muito do domínio do marketing, a questão da gestão da marca. Enquanto que a comunicação corporativa tem se ocupado mais da gestão de reputação. Quando nós sabemos que as duas coisas são nomes diferentes para um todo. A marca não existe, quer dizer, um fator fundamental da marca é a reputação. Então, nós vamos ter que evoluir para um modelo que seja cada vez mais multidisciplinar. Que haja um entendimento da necessidade de, na gestão da marca, se dar um peso bastante grande a reputação e, portanto, a comunicação. Até porque você não tem uma comunicação, você não constrói marca sem comunicação e a comunicação não pode ser eficaz se ela não estiver alinhada à estratégia da marca. Branding é a expressão de tudo aquilo que acontece dentro de uma organização, em termos dos seus relacionamentos, em termos da sua comunicação, tendo como referência a marca, a marca que é hoje o grande patrimônio de uma organização. Aquilo que faz com que uma pessoa decida entre um produto ou outro, entre um serviço ou outro, que tenha, muitas vezes, uma simpatia por uma empresa num momento de crise, num momento que a empresa atravessa, de repente, alguma diversidade. Legenda Adriana Zanotto